E se eu miro pra baixo, ele vai destruindo tudo, velho, olha só, e se eu solto, ele destrói tudo, 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 velho, caraca, que mod da hora, velho, na moral mesmo E aí, pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho, fazendo aqui mais um vídeo, e vamos ao seguinte, hoje, galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um mod aqui pro canal, entendeu? Então, se você já curte, filhão, já deixa muito like, e se inscreva aqui, caso você seja novo, pra gente chegar a 200 mil inscritos, e também, é muito importante que você aproveita e já pegue, já deixa muito, 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 muito like Porque eu tenho certeza que esse vídeo de hoje aqui, ó, vocês vão curtir demais Seguinte, hoje eu tô aqui com o meu amigo, que a gente foi selecionado aqui, né, Estãozinho, pra ser os novos vingadores, né? Estãozinho, Estãozinho, está aqui com a roupa do Capitão América, do, da última lá, né, do último filme, Vingadores Vingadores, qual que era mesmo? Eu já até esqueci Eu sei que é o Quartz, eu sei que é, Guerra Infinita, não é? Ultimato, sei lá, é, é Ultimato, é Ultimato É Ultimato, isso aí E eu estou aqui com a armadura do Thor, só que é aí que tá, Estãozinho, eu não tô aqui com os poderes, né? É só a armadurinha dele, que pá, que ele usa lá, né? Porque, Estão, hoje estamos aqui pra mostrar uma parada, que é tipo uma junção, tá ligado? Ó, nesse mod, temos o... a manopla do infinito A manopla do infinito, tá ligado? A manopla do infinito, exatamente, que é essa aqui, ó, que está aqui na minha frente, gente, ó Manopla do infinito totalmente poderosa e cabulosa, né? Mas, também, temos nesse mod, o Pantera Negra, que adiciona até essa armadura aqui, ó, muito bonita Que é uma fusão, aliás, né, é o Pantera Negra juntamente com a Cibionte, que já já eu vou mostrar pra vocês Mas, pensa comigo, Estãozinho Imagina se o Pantera Negra conseguisse as joias do infinito e colocasse na sua armadura cabulosa Que é a armadura de Vibrando, mano, como será poderoso que ele seria, velho Basicamente, Estãozinho, esse mod, ele adiciona o... isso, filhão Gente, hoje, vou mostrar pra vocês o Pantera Negra do infinito, velho Nossa, mano, olha aqui que louco, Estãozinho Mano, o colar dele, tá ligado? Que aparece aquela roupa lá, aquele... coisa no corpo dele, assim, tipo a armadura de nano do... do... Homem de véu, tá ligado? Que ele bate no peito, assim, ó, aí já vai só descendo, assim, nele É basicamente isso, só que aqui é o colar dele, né? E, mano, foi adicionado todas as joias do infinito, ó Tem aqui a amarelinha, tem aqui essa rosinha aqui, tem a azulzinha, tem a verdinha, tem a vermelha, tem a laranja Tem essa aqui, outra aqui também, tem tudo, tá ligado? Tem tudo Mas, a gente vai mostrar isso depois, porque, Estãozinho... Tá falando sério? Mano, tô falando muito sério, velho, tô falando muito sério Eu imaginava que era um colar de flor Parece, né? Parece um... mas... relaxa, você vai ver o poder do negócio Gente, ó, vamos mostrar então aqui, ó O primeiro, é... poder aqui que eu selecionei pra deixar pra mostrar pra vocês, Estãozinho É uma fusão também, que seria o... o... Pantera Negra Se a simbionte do Venom caísse nele, velho Olha que da hora que fica, mano Eu achei que fica muito bonito, ó Estou aqui, ó, com a simbionte em meu corpo, né? E tudo mais E se eu aperto o P Olha que louco, Estãozinho, que ela é, velho Mano, ficou muito bonito, velho Lembrou muito, muito, muito o Homem-Aranha, né? É por isso que eu achei muito da hora Mas, realmente, aqui a gente ganha os poderes e tudo mais, né? E o legal, Estão, é que eu posso adicionar aqui, ó O poder do Black Panther Ou então até mesmo o poder do, sei lá Do Venom, né? Daria certo aqui também e tudo mais Eu acho que seria até melhor se fosse o... O poder do Venom, né? Mas, mano, a gente consegue até criar, Estãozinho Um shield do Venom Olha só Um, dois, três e... Calma aí Não funcionou Ai Calma aí Ó, eu ativei, mas não aparece Não, mentira que não aparece, velho Nossa, mentira que não aparece o shield Na minha mente que eu achei, jurava, jurava que aparecia, velho Mas a gente consegue fazer, Estãozinho Um shield muito louco, ó Tá até aparecendo ali em cima Ah, mano, agora eu tristeci aqui, hein? Tristeci aqui, porque não tem como fazer Ah, que pena Tudo bem, tudo bem Não tem problema, não Porque o objetivo do vídeo é mostrar a outra armadura, né? Não é nem mostrar essa aqui Ó, aliás, Estãozinho Se você quiser ficar com ela aí, pode ficar, tá deu? Pode ficar aí, ó Toma aqui, ó Isso, e aí é só você clicar aqui, ó Toma pra você aí, meu irmão Toma pra você aí, ó Seguinte, gente Vamos colocar então aqui, ó A manopra do infinito do Thanos, né? Pra gente ver qual que são os poderes dela Primeiramente Antes da gente testar a armadura do Pantera Negra, velho Só pra constar assim, Estãozinho Com a armadura do Pantera Negra Eu fico muito 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 Mais forte do que a manopra normal, velho Não tô zoando, velho Não tô zoando Tá, ó Eu vou adicionar aqui Calma aí, calma aí Pum Parei de suportar o poder Virei o Thanos Estãozinho Aqui, ó Paulinho o Thanos Com isso Break me, Thanos Break me, Thanos Com isso Eu consigo aqui, ó Trocar, tá ligado? Se eu quiser usar aqui a manopra O certo era ser aqui, né? Nessa mão É, exatamente Nessa mão Ó, eu consigo ficar aqui, primeiramente Do tamanho, né? Do nosso querido amigo aqui, ó O Thanos Forte pra caramba, né? Agora sim, ó Thanos Poderoso Thanos Poderoso Paulinho uva passa É, eu virei uma uva passa Eu também tenho esse poder aqui, ó Pou Muito louco Que eu não faço a mínima ideia Qual que seja esse poder Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tá É o poder É... Não, esse aqui é o... Eu acho que é o da força, mano Mano, eu não lembro Tem o da realidade, né? Tem a manopra Tem a realidade Tem a da mente Tem a joia do poder É, a joia do poder Tá, essa aqui é a da joia do poder, gente Ó, o V meu, ó Pum A gente joga lá, ó E a gente arrebenta qualquer coisa, fio Ó, só se liga, ó Pum Vamos jogar aqui, ó Poder nessa ovelhinha É, se bem que eu testar em uma ovelhinha também É, é muito simples, né? Poderia o estando tá aqui Meu estando fica caindo Ele tá, né? Assim, caindo da água Tá Também temos aqui, ó O poder da realidade Que a gente consegue jogar esse poderzinho aqui, ó Pum Joguei lá naquele... Naquele porquinho que tem um capacete Que tem um carinha em cima lá, ó Pum Eita, peraí Deixa eu ver se eu acerto o porquinho Ah, é, tá Eu não vou acertar o porquinho, não Eu não vou acertar o porquinho, não Mas eu posso acertar esse aqui, ó Pum Acertei o stun Vamos fazer um teste, ó O poder da realidade Não adiciona nada no stun Mas esse aqui Nossa Já toma esse, assim, ó Já toma o poder, velho Sem contar também Que se a gente apertar N aqui, ó A gente pode criar um portal, né? No caso, eu vou colocar, sei lá Aqui, ó 100 Vamos colocar aqui, ó 100 Aqui, 100 E aqui, 100 Tá, e a gente coloca dimensão 1 Open portal Olha só que louco, Stanzinho Só um exemplo, velho A gente consegue abrir Esse portal aqui muito cabuloso, né? Mas não é só isso, ó Se a gente for descendo aqui A gente também tem o poder aqui, ó Que eu consigo pegar o Stanzinho Olha só Calma Ó, ó Ó, ó Pum Esse aqui é o poder da mente, eu creio, ó E aí, Stanzinho Que da hora Consigo te levantar Também consigo fazer isso aqui, ó Louco, né? Louco, né? Fala tu Ó Soltar um raiozão cabuloso Eu nem sei se o Thanos tinha isso aqui Pra ser sincero, velho Mas basicamente, gente Esses são os poderes Da joia do infinito aqui, né? Tudo mais Da manopla do infinito Aqui no Minecraft Stanzinho Agora vamos fazer um teste aqui comigo, meu bom? Ó Eu vou me transformar Aqui, ó Pode ficar aqui, ó Se transforma Agora e você em Thanos Pode pegar aí E também pode pegar A manopla do infinito, gente Porque agora Paulinho Vai ter os poderes aqui, ó Muito louco Do Pantera Negra Do infinito, ó Um Dois Três E Pum Nossa, velho Olha o meu Olha que louco Stanzinho Olha que louco Que zica que eu fiquei, velho Que zica que eu fiquei Ó Só pra constar assim, ó Eu vou mostrar o que a gente consegue A gente consegue esse kill É... Hostile aqui Que eu não faço a mesma ideia Kill Rádio A gente consegue sumonar Zumbi Que era um poder que a gente não conseguia A gente consegue ficar gigante A gente consegue ficar invisível Conseguimos criar portal Conseguimos teleportar Mano, Stan A gente consegue Eu consigo fazer um Um... Como que eu posso dizer? Uma... Proteção em volta de mim, tá ligado? Muito louco Eu consigo criar um buraco negro, Stan Um buraco negro, velho Consigo voar Consigo... Mano, eu fico muito ao pé Eu consigo atravessar a parede Consigo mexer com o dia Colocar de dia Colocar de noite Eu tenho muito poder Meu Deus Muito poder Eu fiquei mais forte que o Thanos Pra você ter ideia, Stan Ó, só pra constar O primeiro poder que eu tenho aqui, Stan O meu poder Que é o 9 aqui, ó Pou Selecionei Eu não sei o que eu faço É verdade, né? Eu deveria testar em você Calma aí, cadê você, meu bom? Cadê você? Cadê você? Pera aí, eu tô lagadinho Você tá lagadinho? Olha só Então, enquanto isso Eu vou mostrando aqui, ó Se liguem 1, 2, 3 E... Toma Ai, eu não sei o que eu fiz, velho Eu só tenho... O que eu fiz com você? Nada Sério que eu não vi nada? Não Você tá no Game Mod? Não Não? Tá, e esse aqui? Não Calma Ah, tem... É que tem alguns que eu não sei, velho Mas olha só, gente Ó, eu consigo te sumonar aqui, ó Vários zumbis Olha isso aqui que da hora, Stan Zumbi, cuidado Ó, ó Sumona o zumbi Sumona o zumbi Sumona o zumbi Olha só Eu consigo sumonar vários, velho E o da hora Olha a cor que eu fico, Stanzinho Eu fico muito zica, velho Muito zica Ah, é Você quer me enfrentar? Pera aí Me enfrenta aqui, ó Pera, vou deixar isso me bater Vou deixar isso me bater Calma Calma, calma, calma Olha só a cor que eu vou ficando, mano Da minha armadura Olha que louco, Stanzinho Cuidado Armadura do infinito Do Black... Do Black Planter Que da hora Da hora, né? Uhum Nossa, velho Que da hora, velho Ah, agora será que eu consigo soltar esse poder? Um, dois, três e N Nossa, olha aqui Olha aqui O que foi aqui que você fez? Olha a armadura Que da... Que louco, velho Tenta me bater, tenta me bater Toma Tenta, tenta Olha lá Toma Caraca, eu fiquei mortal Você não consegue acertar, velho Só se eu apertar aqui pra parar, velho Meu Deus do céu, ó Subzinho Vai embora, vai Vai embora, vai Ó Caraca, tadinho Nossa, velho Que louco Consegui teleportar Nossa, Stan Será que você aguenta? Mano, eu acho que você não aguenta comigo Você tá na pancada, velho Juro, velho Será, cara? Eu acho que você não aguenta comigo, mano Isso porque eu nem tô com os poderes Olha como que eu tô bonito, velho Olha que armadura bonita Caraca, velho Isso é porque eu nem tô com os poderes do Black Panther Eu só tô aqui com a armadura, velho Só com a armadura Ó, eu consigo, então, criar portal também Igual eu fiz ali, ó Né, então eu nem vou mostrar Porque eu já mostrei ali como que faz com o Thanos Mas, então, olha esse poder aqui Mano, eu consigo ficar invisível até quando eu quiser Olha Que louco Você tá invisível? Ah, agora eu voltei Agora eu voltei Mano, olha esse aqui, Stanzinho Que isso? Stanzinho, eu criei um portal Calma, tá carregado Mano, eu criei um portal, não Eu criei um buraco negro, velho Um buraco negro, Stanzinho Olha só, gente Eu percebi que eu tava utilizando o poder do buraco negro errado, velho Olha só que louco, velho Se a gente aperta aqui o V e segura A gente literalmente consegue criar um buraco negro, velho E ele puxa qualquer tipo de mob e tudo mais E se eu miro pra baixo Ele vai destruindo tudo, velho Olha só E se eu solto Pum Ele destrói tudo Tudo, 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 velho Caraca Que mod da hora, velho Na moral mesmo Esse aqui realmente é o, mano O herói mais forte que existe no Minecraft, velho Não tem nem o que falar, gente Olha isso, velho Eu consigo criar um buraco negro Me fala qual herói que consegue criar um buraco negro aí, ó Que vocês conhecem Não tem nenhum, fião Fora isso A gente pode ativar esse poder aqui Juntamente com esse outro poder Que a gente fica imortal, né E tudo mais Esse aqui, ó Pum Pera aí Aqui, ó Um, dois, três e Pum Olha lá Olha lá Fião Bom, se a gente juntar esses dois Já era, tá ligado? Já era O cara não consegue bater E eu ainda consigo soltar um buraco negro, velho Olha que poder cabuloso, velho Que da hora, velho Meu Deus do céu Não dá, velho Não dá Ó Tem aqui o poder também de voar Olha só, Stan Eu voando Nossa Olha a velocidade que eu tenho Nossa Olha que Mano, eu sou muito mais OP com o Thanos, velho Muito mais OP Também consigo soltar raio Igual Resumindo O Pantera Negra O Pantera Negra É o mais rica Não tem Mano, o Pantera Negra É muito da hora Calma aí, ó Joguei outro buraco negro, velho Mas é bem difícil acertar o buraco negro, velho Eu não sei usar ele ainda muito bem Tá, deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho mais algum poder Ah Olha só, Sanzinho Esse poder Tá vendo aqui? Tá vendo? Essa árvorezinha aqui, ó Na minha frente Vou apertar o B Calma B selecionado Anda pra frente Que? E aí, Sanzinho Quer pra ver isso? Eu atravessei, maluco Eu atravessei Olha só esse aqui, está lá Pô Calma Acabei de mudar o tempo Coloquei de dia Coloca de noite aí Tô precisando dormir Colocar de noite? Tá, pera aí Deixa eu tentar aqui descer Calma Calma, calma, calma Aí, ó B Tá de noite agora Que da hora, velho Que da hora Olha, ele brilha Olha que da hora É, olha como que ele brilha, velho Ó Pô, de dia de novo Nossa Olha esse N meu agora, hein Pô Eu jogo a minha energia, velho Caraca, velho A energia do infinito Eita, olha esse poder aqui, Stan Cadê? Toma Eu nem sei que poder que é esse Também não sei não, pô Caraca, mano Eu tô descobrindo uns poderes novos aqui, véi Caraca, é muito topê essa armadura Você nem me dá dano, Stan Toma Você nem me dá dano, né Sério? Aham N Tá É, B Ah, tem uns poderes que eu não sei o que faz, velho Calma aí Deixa eu tentar descer Ah Eu nem fiquei gigante, né Calma aí Deixa eu ficar gigante Deixa eu ficar gigante Que eu consigo ficar gigante Calma aí Deixa eu tentar achar o poder Aqui, ó Estãozinho Olha Que OP Que eu sou, mano Caraca Estãozinho Eu sou muito OP, velho Muito OP Olha, eu sou mandando Mano, ele é o Mais OP que existe, fi Mais OP que existe Não dá, velho A Pantera Negra Com Com esse poder, velho É muito zica, velho Muito zica, muito zica, mano Agora imagina se tivesse outros heróis Que também conseguissem fazer isso Estão Tipo, é Nossa Colocasse a joia, né Só tem o Homem de Ferro, né Homem de Ferro também utilizou o poder Tá, ó Sai fora, Estão, ó Sai fora, afinal Sai fora Sai fora, afinal O legal é que você é gigantão Soltando um raioleiro de pequenininho É, velho É muito da hora, velho Muito da hora isso Mas, mano Eu acho que de tudo Esses aqui são os poderes, velho Eu acho assim que eu tô muito OP Na moral, meu Isso só armadura Quer ver? Me manda aí, Estãozinho O... A... A seringa Do... Mano, será que eu consigo voar? Pera aí Deixa eu fazer um teste Voar nessa... Não sei Nesse tamanho Estão Estão Olha Caraca Só que eu bugo, velho Só que eu bugo De tão grande que eu sou Nossa Na onde que eu vim parar, meu Deus do céu Na onde que eu vim parar, velho Nem sei na onde eu vim parar Caraca É tanto poder que nem o Minecraft aguenta Mano, é tanto poder que o Minecraft também não aguenta, gente Meu Deus do céu O que acontece se eu tiver gigantão assim E apertar aqui pra soltar os poderes Deixa eu ver Ah, ele só soltou Que da hora, velho Que da hora, velho Deixa eu ver isso aqui agora, hein 1, 2, 6 E pô Calma Tá selecionado Pera Nossa Eu gigante com a proteção, Estãozinho De ficar imortal Nossa, velho Muito top, velho Muito top Mano Rapaziada Não tem herói mais cabuloso que esse, velho Na moral mesmo, velho Na moral mesmo Deixa eu te dar um TP, Estãozinho Que eu fui pra muito longe, velho Eu fui muito rápido, velho Barra TP, Estão Cheguei Ó Deixa eu tentar só utilizar mais uma vez O buraco negro Mano É, o buraco negro Ele causa uma parada aí, ó Só que Ele subiu um pouquinho aqui, só É, então É porque não tem como fazer um Buraco negro de grande escala, eu acho Pelo menos não aqui, né Por enquanto Não aqui no mod, velho Tá, deixa eu tirar essa armadura, então Tirei, virei Fiquei Fiquei o Paulinho gigante agora, Estão, ó Paulinho gigante Paulinho gigante Mas, mano Comenta aqui, gente O que vocês acharam Dessa armadura aqui do Pantera Negra Muito zica mesmo, velho Muito zica mesmo Cadê? Manda a seringuinha pra mim, por favor Do Pantera Negra Vamos batalhar Deixa eu ver aqui Quais os poderes que eu quero usar Tá, vamos ver Eu vou usar só esse P aqui mesmo, ó Bora Será que você me mata? Se passa, me mata, velho Eu não sei Será? É, se passa, me mata, velho Calma 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 Vamos lá, Estão Vai Um, dois, três e Valendo Tá valendo Tá valendo Toma Calma Calma Mano Você não vai conseguir me matar Você sabe, né? Eu sei É muito impossível Calma Aqui, ó Já tô te batendo Eu tô Olha o jeito que eu tô aqui, gente Ele não vai conseguir me acertar Desse jeito Nem ferrando, filho Nem ferrando Tá, você tá aí perto do portal Eu chego aí rapidinho, ó Toma Calma Calma, volta aqui, rapaz Volta aqui, rapaz Ai Você quer fugir de mim mesmo? Eu que tenho um teletransporte aqui, filho Ó Toma Ah, vai ficar correndo? Vai ficar correndo? Ó Me bate aí, Stan Me bate aí Não tem como te enfeitar Não tem como Tem como, né, mano? Ó Eu só vou ficar aqui, ó Batendo no Stan No Stan Ele tem muita vida Mas vai chegar uma hora Que ele vai morrer, tá ligado, gente? Ó Mano Eu sou praticamente Imortível no negócio Imortível Olha aqui Vai, fica batendo no Stanzinho Vou deixar o corpo chorar E tudo mais Eu nem consigo te acertar É, então Porque eu tô com a parada aqui, ó Que eu fico imortal, velho Invencível Na parada Ah lá, nem fogo, filho Nem fogo me atinge Nem fogo me atinge, Stanzinho Ó Se eu quiser ainda Fico invisível aqui Pra você aqui, ó Se eu quiser eu fico invisível, meu Se eu quiser Vou fazer isso aqui também, ó Vai embora O que é isso? Olha onde que eu joguei o Stanzinho Caraca, velho Mano Eu sou muito zica Com essa armadura aqui, gente Meu Deus do céu Mas é o seguinte, ó Se você gostou desse vídeo aqui, ó Bora se inscrever no canal, fechou? E deixar muito likezão E comenta aqui Se vocês querem mais Que eu vou trazer Mais vídeos como esse aqui Pra vocês, fechou? Então é isso, gente Vou finalizar o vídeo Um forte abraço E é nóis Falou E fui E é nóis E é nóis E é nóis